Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha no Nordeste, é, canal Resenha com o Magalhães, com o quadro Resenha no Nordeste, agora pra falar do campeonato que eu gosto muito, mas muito, felicidade a palavra, Copa do Nordeste, edição 2021, é galera, a famosa Lampions, é a mulher, que a Lampions de 2021 chegou, tá aí, abriu a porta e o eu já tava comendo, essa é a parada, e jogos sábado, domingo, na segunda, e fechando a rodada na quarta-feira, se eu não estiver enganado, com o jogo do Fortaleza, eu acho que é isso, se eu não estiver enganado. E neste domingo tivemos, é, três jogos, o CSA e 13 empataram em 1x1, o Bahia teve o triunfo fora de casa, em cima do Salgueiro, no sábado já tinha tido Altos 2, Confiança 1, tivemos o Vitória 2, Santa Cruz 0 e o Botafogo da Paraíba 0, 4 de julho 0. E neste domingo eu vi dois jogos, viu o do Salgueiro com o Bahia, e vi a estreia do Esporte Recife, contra o Sampaio Correia, mano de campo do Esporte Recife, o esporte que deu folga pra quase todos os titulares, né, merecido, o objetivo do esporte era continuar na Série A, conseguiu, então os caras realmente merecem uma folga, não vão ter uma folga igual a outros times dele, tipo, aqui no Rio, é, o Flamengo deu duas semanas pro jogador, então eles vão ter duas semanas, outros times também deram duas semanas, mas eu vi que no Campeonato Paulista, eu fui ver algumas escalações dos times paulistas, eles não deram tão folgas e não, tem nem o que jogou contra o Flamengo na quinta-feira ele já jogou hoje de novo, não teve pausa, então não foi todos os times que deram, que deram essa, vão dar essa pausa de duas semanas não, são poucos times, isso pode ter uma repercussão lá na frente. Ah, Magalhães, mas eles ficaram parados 2020 em um período muito grande, não vai alterar em nada, eles poderiam ficar parados um ano, mas depois jogam a temporada inteira, igual a do Campeonato Brasileiro, precisa de um tempo de descanso sim, alguns times não estão pensando isso, direito, cada um tem seu departamento médico, eu não sei mais do que ninguém, muito pelo contrário, porém, um campeonato desgastante, tenso, que você precisa sim dar uma oxigenada, uma relaxada, os caras pelo menos ter um tempo aí pra refletir, mas a gente sabe que é um ano diferenciado, mas o esporte fez isso, deu aí um tempinho a mais pra alguns jogadores, alguns jogadores só voltam pra essa na quinta-feira pra treinar, se desligar um pouquinho de tudo e daqui a uma semana volta, normal, eu penso, apesar do esporte tá precisando montar um time urgente e muito melhor do que foi da temporada passada, mas se vai contar com esses jogadores, deixa o jogador relaxar, não vejo como erro fazer isso, igual o Bahia fez também, acredito que o Ceará também tá fazendo, o Fortaleza vai fazer, todos esses times que estavam na Série A, que ficaram lutando até a última rodada, precisam dar um descanso pra esses jogadores. O esporte fez isso, mas o Jair Ventura tava lá no campo, diferente do Bahia, que eu vi o jogo, o Bahia, o treinador não tava, tava lá, pratos, carros pratos, parece que o Jair Ventura tá reclamando pra caramba, mas o Jair Ventura já tava lá. Lógico, vão cobrar muito do Jair Ventura. Não cobraram muito porque ele adotou um esquema no esporte pra salvar o esporte. E agora ele quer jogar. Jair Ventura quer jogar, ele quer fazer um esquema pra jogar, ele precisa de peças. Então, ele já coloca um time em reserva. Deu fogo, bota um time em reserva. Mas já bota um time em reserva, já tentando um formato, ou uma formatação, melhor dizendo, já pensando nas peças que ele vai colocar ali. E eu vi o esporte já com um jeito diferente, gente, é lógico. O campeonato brasileiro acabou na quinta. Não vai ser um passe de mágica que o Jair Ventura vai mudar um esquema que ele ficou dois, três meses no esporte, de uma hora pra outra. Além disso, ele precisa de peças, né? Porque se não tiver peças, o que ele quer fazer de talvez botar o esporte mais pra frente, ele não vai conseguir, ele vai ter que voltar. Então, a torcida do esporte tem que entender que pro Jair Ventura fazer o esporte jogar diferente, jogar mais ousado e mais pra frente, porra, ele vai precisar de peças. Não dá pra você fazer uma eletro sem ovos pra ser. Então, mas ele já colocou uma postura. O que eu queria ver, que eu fui ver o jogo do Bahia e também fui ver esse jogo do esporte, era a postura. A postura do time do esporte, durante parte do jogo, mudou. Um time marcando em cima, tentando recuperar a bola já próximo ao campo do adversário. O time do Sampaio Correia, um time aguerrido, batalhador, correu bastante. No segundo tempo, o jogo foi corrido. O primeiro tempo do jogo foi meio amarrado. O esporte, eu senti o esporte, como é que eu vou, quero ver se eu consigo explicar. Eu vi o esporte tentando uma situação nova, eu vi o esporte tentando ir pra frente, eu vi o esporte com uma outra postura, porém, fiquei com a níquita sensação que essa outra postura desarticulou um pouco o sistema defensivo. Eu sei que era time reserva. Mas eu vi o esporte dando umas brechas que geralmente a gente não vê, porque jogava muito atrás. Mas isso é bem normal. Todo time que ataca, que quer ser ofensivo, ele vai dar brechas atrás. Isso aí não tem jeito. Não tem jeito. Se você quer jogar ofensivo, você vai se arriscar. Você vai correr um pouco de risco. E isso a gente viu. Viu alguns espaços, Sampaio Corrêa aproveitando, tentando chegar à frente, tentando abrir o time do esporte. Sampaio Corrêa tentando fazer um estoque rápido. Sampaio Corrêa variando a bola de um lado pro outro, fazendo um futebol legal. 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 Principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo não. Primeiro tempo achou o jogo muito amarrado. Jogo muito preso. Com mais, assim, com mais intenção de não tomar o gol. Tanto Sampaio Corrêa quanto o esporte, de não tomar o gol. E como o Sampaio Corrêa tava jogando fora de casa, quem tinha que abrir esse tabuleiro pro jogo ficar melhor, era o esporte. Porque o esporte que era o mandante. Então, no primeiro tempo, foi um jogo amarrado. Foi amarrado. Tecnicamente, deixou a desejar. Mas eu senti o esporte tentando. Mas, ainda, muito sutilmente, e é óbvio, tecnicamente, esse de meia reserva do esporte é limitado. Por isso que o esporte precisa de muita peça. O esporte precisa de muita peça. Vai pro segundo tempo, não. No segundo tempo, o esporte abriu mais. O esporte tentou mais. O jogo ficou mais corrido. O esporte resolveu correr mais riscos. Essa é a verdade. E o jogo ficou mais animado. O esporte foi pra frente. Tentou. Botou suas linhas mais pra frente. Talvez até dando um pouco de contra-ataque. O Sampaio Correto, também, aproveitando quando roubava a bola, tentava ir mais pra frente. Mas, assim, eu vou fazer uma comparação pra quem não viu o jogo. O primeiro tempo do jogo, lá do Bahia, com o Salgueiro, o Bahia fez um bom primeiro tempo. Um bom primeiro tempo. Movimentado, com posse de bola. E no segundo tempo, a postura do Bahia, foi uma postura que eu não gostei. Ele recuou demais. E o Salgueiro foi pra dentro. Foi pra dentro. Fazendo essa comparação, o jogo do esporte que o Sampaio correu foi justamente ao contrário. O primeiro tempo foi meio preso. E o segundo tempo foi bem desenvolvido. E, taticamente, foi melhor pra assistir, mais animado. Saiu os gols. E os times puderam mostrar algumas coisas interessantes. Não tiveram uma postura de defesa. Lógico, o resultado era diferente. Lá no jogo do Bahia, o Bahia já tava ganhando de 1x0, ficou atrás pra tentação no contra-ataque e conseguiu dois gols. Mas, por um pouco de covardia do time do Bahia, acabou tomando dois. Porque abandonou o ataque e ficou só se defendendo. Cada um com uma postura. Mas eu gostei da postura do esporte. Tecnicamente, é lógico. Tá baixo. O jogo não foi tecnicamente muito legal. Mas com muita vontade. E com uma proposta de ataque. Era isso que eu queria ver. Uma proposta de ataque que o Jair, já no primeiro jogo após a 2020 acabar, ele já tá tentando. E é lógico que ele vai encaixando as peças depois. E acabou que o esporte conseguiu fazer o seu gol contra um gol até meio que bizarro, né? Saiu na frente, fez 1x0. Mas logo na sequência, o Sampaio Correia foi pra dentro, filho. O Sampaio Correia foi pra dentro e meteu dois gols. Só que um foi invalidado. Dá um toque na mão. Assim, eu sinceramente, aquele toque na mão, eu fiquei meio em dúvida. Eu fiquei meio em dúvida se se bateu peito, o ombro, se bateu o braço. O narrador falou logo que o Matheus falou que bateu na mão. Eu fiquei meio em dúvida, sinceramente, eu fiquei meio em dúvida. E logo depois, o Sampaio Correia fez o gol. E na verdade, também foi outro gol contra, né? O atacante do Sampaio Correia subiu. Mas só que bateu na cabeça do defensor do esporte e entrou. Ou seja, o jogo foi 1x1 com dois gols contra. Mas o Sampaio Correia foi pra dentro. O esquema do esporte é outro. Isso eu também queria ver. O esporte não jogou com uma linha de seis, igual eu tava jogando no campeonato brasileiro. Ele já mudou. Foi um esquema mais tradicional. Não era um esquema tão defensivo. Então, o esporte tá nessa fase também de transição de um esquema super defensivo pra uma coisa mais tradicional. Isso vai levar um tempo. E precisa de peças. Eu sempre falo. Jogar na defesa é mais fácil que jogar no ataque. Mas também não tem como você cobrar uma coisa se você não der peça. Porque o esporte precisa de peças pra aventura. Porque depois de ficar cobrando só pra falar que a culpa é do cara, fica complicado. Essas reservas. Pô, bicho. Tá bom. Reservas do esporte? Assim, o Jair Ventura bota o time titular, olha pro banco. Pô, fica complicado. Então você precisa, o esporte precisa se reforçar. Encontrar jogadores aí na Série B que queira colocar a camisa do esporte. Tá pra encontrar. Tem jogadores. Sabe que o dinheiro é curto, mas é um time de Série A. Vai disputar um brasileirão de Série A. Copa do Nordeste. Então, depois que o esporte fez o gol e tomou o empate, o esporte se perdeu um pouco. Se perdeu um pouco, não conseguiu mais atacar. O time do Sampaio Correio foi melhor. Mas foi um jogo animado, mas tecnicamente fraco. Primeiro tempo, assim, um jogo parelho, amarrado, mas o esporte com uma outra postura, com outro esquema tático. No segundo tempo, o esporte começou legal, começou bem, pressionando, indo pra cima, tentando marcar em cima, conseguiu seu gol. Depois do gol, um abraço. Depois do gol, o Sampaio Correio foi melhor. Depois do gol, o Sampaio Correio foi melhor. O Paulo Sérgio fez o gol aos 59, mais ou menos, ali, o quê? Uns 14, 15 minutos do primeiro tempo. O gol contra, né? O jogador do Sampaio Correio, que aí ficou um azedo esporte. A partir daí, o Sampaio Correio foi melhor. Fez dois gols, um anulado, continuou melhor. Depois do esporte, o esporte até tentou alguma coisa, algum ataque, mas o Sampaio Correio já estava mais organizado. Então, quando termina o jogo, termina o esporte meio bagunçado e o Sampaio Correio mais organizado. Mas o Sampaio Correio, fiquei com a sensação de um time mais consciente da sua tática. Eles não mudavam muito o estilo. O Sampaio Correio estava mais consciente da sua tática. O esporte parece que ainda está no barata voa. E isso é normal. E tem que estar no barata voa mesmo. Porque eles estão saindo do esquema com seis jogadores atrás, para um tradicional. Um 4-4-2, um 4-3-3. De vez em quando, num 5-4-1. Então, ele está começando a variar. Essa variação vai causar riscos. O esporte vai ter que se adequar. Então, um a um, não foi injusto o placar. Mas o que eu mais queria ver era a postura do esporte. E a postura do esporte vai mudar. Até porque o esquema que o Jair Ventura já colocou, já não é o mesmo do que o Campeonato Batilheira. Até porque não precisa. É outra situação. 2020 passou. Então, não vou falar que gostei e nem gostei. Do jogo. O jogo foi animado. Mas o que eu mais queria ver era a postura. Gostei. Agora, precisa de peças, né? O esporte precisa de peças, precisa de jogadores. Os titulares, quando voltarem, vai dar uma qualidade maior. Mas, mesmo assim, os titulares, quando voltarem, este time do esporte, precisa de qualidade técnica. Senão, vai sofrer 2021 de novo. Até para ter a postura que o Jair Ventura quer no time, precisa de peças. Então, meus amigos, para cá do jogo, o esporte 1, Sampaio Correia, também 1. Resultado, para a primeira rodada, que ninguém quer, todo mundo quer vitória. Olha o Sampaio Correia, já vou fora de casa. Então, o empate é melhor para o Sampaio Correia. E torcida do esporte, tem que ter paciência. E a aventura não é mágico. Se não der peças para ele, irmão, aí sobe em lagre. Tem que dar peças para o cara. Para o cara mudar o estilo do esporte, fazer o esporte propondo jogo mais ofensivo. Se não, ele vai ter que voltar com 10 jogadores na defesa, se o esporte não conseguir peças para ele. Mas eu acredito que o esporte vai tentar agregar jogadores ali para aumentar a qualidade. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui.